Estrela, ilumina meu céu, me tira esse féu, a dança o meu viver Estrela, nossa felicidade, é reina de verdade, não quer nos ver sofrer Meu mundo vai ficar blue, quando teu beijo for meu Eu tô lindo corpo, vi buscar o que é ver, pra nossa relação, ter que se eternizar Pois foi no teu carinho, teu amor de amar, amar, amar Eu sou feito um beija-flor, a caça de uma flor, a procura de um perfume Que desperte o nosso amor, pois sei que dessa flor, posso encontrar bem mais E nem que tá louvor, eu posso encontrar a paz